Me viu de glock sorriu, de lança na mão jogou na cara O balão na orelha ou tu subiu, aí ela fica apaixonada Mesmo sabendo que não vale nada, mas já se envolve em ciente Me pedindo pra levar pra casa, sabe que vai tomar o pente Vai tomar, vai tomar, vai tomar, olha só Olha como a autoestima dela sobe, como ela fica rindo à toa Condução da base depois do amassi que tomou na tomuna, tomou na tomuna, tomou na tomuna Tropa dos sem amor, tropa dos sete A tropa do Neymar, tropa dos sete A tropa te machucou, a tropa te botou A tropa da Arábia é sete em sete sem amor A tropa te machucou, a tropa te botou A tropa da Arábia é sete em sete sem amor Olha como a autoestima dela sobe, como ela fica rindo à toa Condução da base depois do amassi que tomou na tomuna, tomou na tomuna Olha como a autoestima dela sobe, como ela fica rindo à toa Condução da base depois do amassi que tomou na tomuna, tomou na tomuna Tropa dos sem amor, tropa dos sete Tropa dos sem amor, tropa dos sete Me viu de glato, sorriu De lança na mão, jogou na cara O balão na orelha, outro subiu Aí ela fica apaixonada Mesmo sabendo que não vale nada Mas já se envolve em ciente Me pedindo pra levar pra casa Sabe que vai tomar o pente Vai tomar, vai tomar, vai tomar Olha só, olha como a autoestima dela Sobe, como ela fica rindo à toa Condução da base depois do amassi Monatão, Monatão, Monatão Olha como a autoestima dela sobe Como ela fica rindo à toa Quando sai da base depois do Amazon Monatão, Monatão, Monatão Tropa dos Sem Amor, Tropa dos Sete Tropa dos Sem Amor, Tropa dos Sete Tropa dos Sem Amor, Tropa dos Sete A tropa do Neymar, Tropa dos Sete A tropa te machucou A tropa te botou A tropa da Arábia é Sete, Sete Sem Amor A tropa te machucou A tropa te botou A tropa da Arábia é Sete, Sete Sem Amor Olha como a autoestima dela sobe Como ela fica rindo à toa Quando sai da base depois do Amazon